Dei uma bala no meu blanco. Como fez pra bater... Pra bater uma cheia de câmera no BBB? Isso é louco, isso aí de lá vazando o óleo, meu Deus do céu. Não dá, você não fica à vontade na parada. Tipo, sei lá, tá... Não rola, então. Foi um negócio que eu foquei tanto que eu fiquei tão focado lá dentro em competição e jogo que nem parava pra ficar pensando muito nisso. Tá ligado? Você ficou quantos dias lá? 60 dias. É, dois meses, né? O quê? Quando eu saí eu tava... Pode brincar, tipo? Pode, claro. Quando eu saí eu tava, tipo... Tava parecendo bicicleta velha. Três pedaladas e escapava corrente. Mas você tem costume, assim... No dia a dia você bate uma de bolsa? Cara, se estiver muito estressado, é bom dar uma relaxada, né? Tomar um banho, né? Então, como... É, eu vou acompanhar. Ele ensinou a gozar dez vezes na mesma punheta. Na mesma punheta? É, na mesma punheta. Ele vai controlando de pouquinho, pouquinho? Isso, é. Ele goza uma gotinha primeiro, aí continua. Ele diz que doura mais de uma hora a punheta dele. Mas também, pelo amor de Deus, o bicho também ali dentro tem o quê? O cara tem uma garrafa... Tem uma garrafa dessa de água, né? Acho que... Tem uma garrafa de um... É o álcool em gel ali, ó. E aí, como é que consegue ficar dois vezes? Deve ter sido... Depois que você começou a bater punheta na sua vida, deve ter sido a primeira vez que você ficou tanto tempo, então, sem, né? Ah, sim. Mas eu... Preocupante. Nossa. Só eu sei aquelas situações. Meu Deus do céu. É, por que que é pra cair na rosa de punheta? Não é? Puta que pariu. Tô no morro bem bom lá. 3x1. Do nada tá 0x0. Porque acontece, né? Tipo assim, o... Fiz três gols, o juiz foi lá, não vou os três, mano. Voltei pro zero. Então... Ah, mano, eu nem... Posso falar lá dentro do programa, nem me preocupar... Me preocupava muito com isso, tá ligado? Mas... Tava, mano... Tava quando eu saí desesperado. Meu Deus do céu. Eu preciso ver gente. Aí faz uns pontos. Não, e saiu ainda num... Num período crítico, né? Porque... É, então. Mas faz o teste. Testa lá, mas... Manda o laudo aí. O da hora é isso. Os contatinhos um monte e já me deram bota. Tudo tomou beijo. Hum... É, a gente fica mais bonitinho. É, o jogo virou, né? É. O jogo virou. Nunca diga não. Não. Não, hoje é segunda-feira, pô. Tem que descansar também, né? Tchau.